Gente, vamos enfrentar o chefão? Splash Free Zone Balls Confronto com o Dr. Eggman Por que o caceteiro dele? Por que o caceteiro dele? Por que o caceteiro dele? Sua vó bichalada? Próximo mundo, Cassino Street Muito obrigado por assistir, espero que vocês deixem o comentário, o like e o like, um abraço aos camaleiros, um beijo às domas, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.